Eeeeeeeeeee, eeee, eeee, eeee! Eeeeeeeee! Eh pessoal, beleza? E bem-vindos a mais um episódio do Let's Play de Bokutai2 Solar Boy Django. Eu finalmente estou começando acertar o nome do jogo depois de 4 meses jogando esse jogo... legal! Nós estamos prontos para ir para a última dungeon aqui, então Mestre Otenko, você está pronto? Então Hinata... Estou contando com você Sabata. A lua de reflete a luz do sol, mas ela é muito mais do que apenas um espelho. A luz dela incorpora a afeição da lunacia ou algo do tipo E direciona todo o poder na existência O sol e a escuridão E os quatro elementos de fogo, água, vento e terra Poder de direcionar Esse é o poder do Lunar Child Há muito tempo atrás você me selou junto com os espíritos dos antigos Maspel e Gregmgib Esse era o lado escuro da lua O poder da lunacia, lunacia Mas agora você me salvou das sombras e da escuridão e do poder da prisão Seu poder até mesmo salvou uma pequena vida Que foi se transformada em prisão Se transformada em prisão Esse seria o lado do sol da lua O poder da afeição Sua ação de ajudar os outros vai te levar para o caminho Da Moon Beauty Mas eu não quero ser uma mulher Dois lados da lua, afeição e loucura Mestrando esses dois poderes opostos É o modo de se tornar a verdadeira Moon Beauty God damn it, eu sou uma mulher Escute aqui, espíritos antigos Nós somos os crianças lunares Seguindo a linha da nossa mãe E dos nossos ancestrais O maligno que foi selado no passado Está tentando sair do selo Meu Deus Nós queremos deixar esse espírito maligno descansar Assim como vocês fizeram Eu peço para vocês que nos deem a sua... Isso ai Abre a porta porra Cê está bem, Sabata? A besta do apocalipse Inacreditável Apenas segurando os... Hinnata Agora estou com você Para bater no Jormungand Não parece que eu posso sair daqui por um tempo Essa é a minha luta Você tem a sua própria luta esperando por você Vá, em frente, Solar Boy Hinnata Ok, ok, my boy Você se segura ai, Sabata Jormungand, a cabeça Ele tem... Nós vamos ter certeza de bater nela Uh Undead Zone Oh Bom Então Eu posso sair? Oh, fuck Tá, então O motivo de eu ter pensado em sair É porque Você tem que ter a Solar Gun com você aqui E se você não tem ainda a Gun del Sol Não Entre nessa Dungeon Porque você vai precisar dela E tem como você entrar nessa Dungeon Sem você ter ela ativa, entendeu? Então É... Tenha certeza de você ter, tipo Consertado a sua Solar Gun, beleza? Qual é essa... Qual é essa sensação? Seria isso? O Undead? Esse é o... O andar mais fundo da Spiral Tower Geralmente nada com... Nada existe nesse espaço Mas existe alguma coisa aqui A peça do ancestral Jormungand Seria a existência dele causando todo o Undead fenômeno? Nós não podemos deixar com que isso aconteça Blá, blá, blá Mesmo que o Sol esteja com você É, então Basicamente O Jormungand Que tava criando Ah... Os... As Undead Dungeons No caso Então Tipo Da hora que esse cara Ele nem percebeu Que o amigo dele morreu Tá ligado? Mas então É, por isso que Aqui nessa parte Geralmente não tem nada Mas por causa do Jormungand Eles meio que Tem uma Dungeon aqui Entendeu? Por isso que é uma Dungeon toda bugada Também, tipo Tem cacto no chão Tá ligado? Tem fucking cacto Debaixo da terra Talvez isso não seja Algo tão Fora do normal assim Mas Ei Eu não sei Eu não sei de nada Desse jogo Anyway Justice Eu devia ter mandado embora Algumas frutas Né, cara? Olha Tudo bem Ah, que sono, mano Ok, vamos lá então Hoje tá chovendo, aliás Mas tem Sol Então Uh, eu me pergunto O que está acontecendo Uau Por que eu tenho Sol? Mas é Essa aqui Eu não lembro de ser Uma parte tão grande assim Sabe Ah, tá Se eu não for Stealth aqui Eles vão e E eles me encontram E daí fecha a porta E é beleza, então Um bom jeito de implementar O Stealth no jogo Ué Por que que eu não posso? Eu não posso simplesmente pegar aqui E Ah, tá, ok Então Vou Vai Manda um pouquinho Isso, isso Vai Aê Pronto Yeah Eu acho que depois de você ter zerado O jogo inteiro Você não vai ter problema De passar essa parte Se eu não me lembre Se eu me lembre bem Se eu não me lembre Se eu me lembre bem Não tem nenhuma Daquelas Daqueles quebra-cabeças Tipo Estilo Bokutai 1 Cair ali Tipo, seria muito estranho Eu falar Ah, não tem um quebra-cabeças Tão difícil assim E daí tipo Eu encontro com quebra-cabeças Difícil Mas eu acho que não Bum E daí aqui Eu vou poder vir Para este lado Vou poder vir para este lado aqui Darkness ainda Então Yes Ok Segura para o Tayo E boa Segura para o Tayo Yes Ok Aham Sabia que tem alguma coisa aqui É uma coisa interessante Que você tem que manter em mente Você não pode Você não pode Tipo Colocar o sol o máximo Senão o jogo para de ler O máximo de sol Por que que está com tanto lag assim Meu Deus do céu Au É A flecha dele não dói tanto Mas é mais a O arco dele É, mas se bem que Eu não sei qual que dói mais, né Se você ser acertado Por uma flecha na testa Ou tipo Você tomar uma 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 arcada na cara Entendeu Bom Mas enfim Estamos ficando cada vez mais Sonic the head Sonic Sonic agora Ah ok Então Então é assim que vocês fazem Beleza E esse cara aqui Eu posso ignorar Boa Beleza Uh Item Que aliás Tinha alguns ataques Nas outras dungeons também Principalmente do chefe Da Quarta dungeon Ou terceira dungeon Não, era a quarta dungeon mesmo É Aquele ataque Que ele bate no chão Assim Você tem que usar O O Changebat Pra bater E eu não sabia Bom Mas então Vou pegar aqui E aqui E aí eles ignoram você Como é Fuck you guys Ha 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 Genocídio nessa porra Ok O que nós temos aqui Oh 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 Assassino Pô Aê Ah Tinha uma chave aqui Ok Beleza 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 Ok Conseguimos Qual o lado Qual o lado que a gente vai Agora Aqui É só Esse outro lado Que que era Ah tá É um círculo Beleza Então Agora vamos descer Mais fundo Eita porra Peraí O que é isso Sandworm Cacemba Oh meu deus do céu Que bicho feio Oh fuck My life Calma aí Esse bicho Ele é de terra Então Suponhamos Que Isso seja Uma Uma Um Um Bicho de terra Caraca Você vai levantar Ou não vai Ok Então Se ele é de terra Quer dizer que É Ele é fraco Com o vento Cara Essa arena Tá muito estranha Eu não consigo saber Quando que ela acaba Onde que ela começa Calma aí É ok Isso 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 Boa 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 Morre Morre Boa Matei a minha Hocona Oh meu deus Tem mais uma Ah não Que susto mano Achei que A hitbox Tá ligado Ah ok Uh legal Pera aí Tem um cartão verde O que seria o cartão verde Mano Calma aí Calma aí Calma aí Eu vou tomar esse suco aqui Antes que ele morra Né Isso Ok Vamos Upar também Meus estetos aqui Então eu vou deixar O life energy Igualzinho Como eu disse antes Né E vamos ver O que que é Essa carta aqui Oh cacemba Eu quero ver O que que é a carta Card of death Restore energy In exchange for life Ah que bom Nossa que bom Caraca mano Como eu adoro Essas cartas Caraca eu to muito rápido Meu deus eu to muito rápido Ok E vamos então Descer Mais um andar É realmente Aqui era a antiga Cidade do sol Né Por isso que Uau É tão estranho Aqui não era um monte de caixão E é um pessoal Minha Aqui parece uma catedral Mesmo Por que que tem duas cadeiras Sentadas pra Parede Oh meu deus do céu Ok Acho que essa aqui é a última Parte Eu acho Né Eu não sei Oh Legal Não é o sol Mas é O que eu quero fazer Flame Change batch Aqui Uh Take this Bitch Ah tá 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 Entendi Agora I gotta be fast Entendeu Ei Tem um lugarzinho ali Pra eu passar Mas vamos ver Vamos ver se eu sou fast O suficiente Aê Deu certo Ok Eu acho que depois disso Ele não vai ficar coisando demais Só que Eu vou ver aqui O que que é Justo na Na sala que eu tirei O change batch Eles pedem pra eu colocar O change batch Né Sempre assim Pelo menos não é igual Minish cap Que você Oh caramba Nossa Olha só isso Cara Eu tô muito rápido Tá Uma solar leaf Ok Nada de tão útil assim Ah Isso aqui Solar fruit É Eu vou usar esse bagulho aqui Yoshi Isso aqui Bom Acho que é só isso Que eu posso pegar É De resto Jerky É Eu só tenho Coisas que Não apodrecem Comigo Tipo De recuperação Né De vida Então eu acho que é melhor Eu manter esses daí mesmo Porque Não vai me ajudar muito Assim Caraca Eu tô muito rápido Cara Sério Agora eu tô sentindo Uma diferença gigantesca Opcional Oh carai Oh caramba Where que tem esse hellhound Aqui mano Tome ele You're going to die Você não vai me bater não Carne Calma aí Tem alguma coisa aqui Aham Carne Ah Cara Então vamos lá Oh Muito lerdo É mais rápido Eu ir correndo mesmo Uh O que é isso Eita porra É bom eu ir de Mano Ok Eu me pergunto Eles são Eles são fracos Com vento mesmo Essa minha teoria Tá certa Eu acho que o fogo Vou precisar Não Nada a ver Nada a ver Então eles são Fracos com o que Me pergunto Talvez eles não sejam Fracos com nada Igual aquelas gosmas Uh Eles são fracos com terra Ok Ah é Se bem que eles são galinhas Então acho que faz sentido Caraca Mas eles Ô viado O cara simplesmente Pulou do meu negócio Mano É até real Isso aqui é uma referência A alguma mitologia Aliás Porque Meio que sei lá É um jardim escuro Com essas cocatruces Parece algo Uma referência interessante Beleza Falou Caraca Mas eu tô dando muito damage E tipo Meu Deus do céu É muito fácil De matar esses caras Se for desse jeito Da hora cara Gostei Cara Realmente gostei dessa Dessa coisa aqui Eu sabia que eu ia precisar Usar fogo Ah ok Uh Beleza E simbora Oh Ah tem só Ah agora eu tenho que Ah Acho que não vai precisar De muita coisa assim Vira de costas Boa Eu acho engraçado Que o jungle Tá tão rápido Que É tipo Ele chega Surpresa E bate nos caras Parece que é assim Que ele tá indo Porque É muito forte Essa espada Cara Eu falo pra vocês Não precisa ter Um rank máximo De espada Que é muito forte Essa coisa Mas ok Beleza Eu me pergunto Se tem alguma coisa Escondida aqui Tem um funk Fantasma Funk Fantasma Falou Não 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 Onde eu tô Quer dizer Pra onde que eu vou Como que eu faço aqui Ah ok Ah um jerky Jerky é bom Jerky é bom Vou pegar e usar isso aqui E vou Isso aí Boa Yes Vai andar um pouquinho E eu vou Toma Toma Oh caramba Stealth Morre 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 Antes que isso Vem aqui Boa Boa Nossa senhora Cara Eu tô me sentindo muito No stealth Agora Cara Porque Sério A velocidade Ajuda demais Como que pode Eu não precisava ter feito isso Mas eu fiz Vambora O que que a gente tem aqui Oh Defeat the leeches Leeches Não Ah tá Esse cara aqui Peraí Esse cara Ele é fraco Com Scuridation Ou não Ele Ele não parece Uh Ele é fraco Com terra Ele é fraco Com terra Holy shit Ele é muito fraco Com terra Cara Terra parece ser A coisa mais Fucking Forte do universo Meu Deus do céu O bicho me deu um level Cara Vocês estão me deixando Mais forte Que bom Mas Caramba mano Tá Status Tô ficando muito rápido Mano Ok Ah é verdade Eu não tenho coisa Morte Endura Nut Enable Endury Damage Ah eu vou ter que usar Porque Eu vou ter que usar Porque tava Apodrecendo Então Whatever Caraca mano Parece que a minha Velocidade vai dobrando Mais e mais Calma aí Ok Aham Empurra pra cá O que nós temos aqui Gelo Ah tá Entendi Entendi Isso aqui vai ser Aquele estilo de dungeon Que vai ter quatro elementos E tudo mais O de gelo Eu acho legal Que isso aqui é uma referência Que foi feita no No Bokutai DS Essa escadona aqui De gelo Sabe Eu lembro disso aqui E é interessante que No Bokutai DS Meio que tem uma região Parecida Com San Miguel Tipo Próxima Que seria próxima San Miguel Sabe Então meio que eles Fazem uma referência Interessantezinha Assim Com a dungeon E tudo mais Assim E Ah é E é um lugar onde guarda Uma lança com o nome Jormungandr Também Então tipo Acho que é realmente Uma referência Que eles fizeram mesmo Mas Era só área de gelo Por algum extremo Fuck my life Mano Fuck my life Sai 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 Ok Por favor Ah meu Deus do céu Esses leeches Confuse É muito ruim Cara Ah meu Deus Não Nossa Pior que ele spawna Tá ligado Ok Que que é isso Eu to simplesmente Indo e apertando botões Aqui Aqui É a parte Onde você tem que Tomar cuidado Porque É onde Como que eu posso dizer É onde começa A É onde Começa não Mas é onde você vai precisar Usar a sua solar gun E O motivo disso Você tem que tomar cuidado É porque você tem que trazer A solar gun aqui Então Yeah Uma coisinha Esse bicho aqui Ele é fraco com terra Será? Não Obviamente que não Né cara Por que ele seria fraco com terra Você tem problema Pedro? Toma aqui Tapa Tapa Eita Ele pegou o bicho Ele matou o bicho Eita porra Sai Ele pegou o bicho Ah Será que ele é fraco com gelo Então Aquela porrinha lá Oh Limão Sabe Eu me pergunto Quanto que um limão Me ajuda agora Justiça De novo justiça Cara Eu não quero Não quero justiça Caramba Me pergunto Quanto que um limão Me ajuda agora Eu peguei uma chave? Não Não peguei O que que eu fiz? Ah tá É verdade Eu ativei um gelo Aqui Ativei um gelo Então Sai 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 Para Para com isso Para com isso Eu não gosto desse tipo de bicho Sério Sai Sai Muita perna Muita perna Ok Então Ah É bem simples É só eu vir para cá Caramba Quase que eu ia derreter o bagulho Oh Cacemba Ah tá tá Mas você não conseguiria ir para o outro lado Se não fosse por aquele gelo Legal Legal Uh 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 Ok Tem um negócio fechado aqui Eu vou só passar mais essa parte Daí eu acho que a próxima área Eu não vou mais Não vou ter tanto problema assim Vai depender daí se eu vou Aí Ok Sim Essa é uma parte também referenciada no Bokutai DS Especificamente sabe Tipo tem um gelinho aqui E você tem que daí usar o jungle para atirar no negócio Ai ai Adoraria poder chegar no Bokutai DS também Poder usar o Bokutai Usar não Mas fazer o let's play do Bokutai DS também Mas Não sei Não sei ainda Uh Baú Vamos ver o que ele tem de bom aqui Nada Raramente agora alguma coisa vai ter algo de bom para mim né Oh legal O bicho simplesmente Teve olhos biônicos assim É a fraqueza desse bicho simplesmente ele tomar no cu sozinho Beleza A gente tem que vir para cá Para poder acertar um botão Ah ok Faz sentido Aham Ok E daí aqui a gente tem que Acho que sim Acho que a gente pode derreter essa bodega aqui Para fazer um corte de caminho Sai Filha da mãe Não Nossa senhora Que otário Não tipo assim Esse negócio do Confuse O ruim Né É que Simplesmente É aleatório O que tipo de controle você vai ganhar Sabe É tipo um Mario Party Assim Toda vez que você é acertado por esse bicho É um Mario Party maligno Que você tem que ficar passando E é chato Mas ok Mas ok Eu acho que vai ter daí um Um sub boss ali Né E daí nisso eu vou Poder seguir em frente Oh fuck you Fuck you Sai 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 Para Ah não Não é pra cá Não é pra cá É pra cá Pra cá Pra cá Isso 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 Descida Oh Eu posso usar o Grow Aqui Magia do Grow Healing no caso E daí eu posso curar Esse bagulho aqui Ok Aham Muito bom Uh O Grow já tá feito ali Quem passou por aqui já então Que estranho Muito estranho Muito estranho mesmo Aham Ah tá 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 É o boss aqui Oh Trap Defeat the serpent 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 Tá então Uh Ele é bicho original Cara Que bonitinho Quer dizer Ele não é bonitinho Mas o sprite dele é bonitinho Não tipo Quer dizer Não que o sprite No caso O fato Ele é Ele é tipo Aquela coisa lá Só que Ei Oh mano Oh mano Coloca a cabeça aí Pra eu bater Com a minha espada Mano Mano simplesmente foi Soltou umas bolhas Ele falou assim Da hora mano Vou vazar daqui Vou ficar dançando agora Porra Isso Será que eu tenho que atacar ele com o martelo Não Nossa ele é simplesmente um otário Ele deixa o jogo lagando e vai embora Que otário Não Opa Ah eu posso cair na água também É bom saber Bolha na minha cara e vai embora Ah tá Eu tenho que acertar a cabeça dele quando ele tá descendo Nossa que otário cara Que otário mano Vou usar esse speed nut aqui também Acho que não dá diferença nenhuma Porque o jogo tá lagado né Muito obrigado pelas bolhas Ah Mano Como que eu vou acertar Uh acertei Tem que ficar esperando aqui E quando ele for ele desceu Ae boa Ok Nossa que otário cara As bolhas agora vindo aqui Deixando o jogo lagado Tá Então vou ficar esperando aqui com a minha espada Toma uma tapa na cara Entendeu Ok Legal Uou Uou Ui 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 Ah Ó Ó Ó Ó Ó mano Chega perto Ô viado Ó o bicho Ele simplesmente ficou pulando lá longe Como que eu ia acertar ele Não é velocidade da luz ainda por cima Não mano Esse aqui é um dos piores chefes que eu já vi na minha vida Vou ficar esperando aqui ó Pra Toma um tapa nas costas God damn it É um waiting game tão chato Vamos lá Ah ok Ô caramba Ae Morreu Não morreu Mais um tapinha eu acho E o ruim é que tipo Esse negócio aqui Né Ele meio que Faz eu cair se eu não tomar cuidado Ai que otário Ah Morreu Ah tá ok Achei que eu não tinha acertado ele Bom Isso é muito horrível se eu caísse aqui né Vambora E eu volto exatamente no lugar onde eu preciso voltar Não é mesmo Ah Beleza Voltamos São os salvos Jesus Jesus Cristo Bom Acho que essa aqui Acho que depois disso aqui vai vir a última parte dessa dungeon Porque Vendo que tem três elementos Quatro elementos né Então eu acho que a próxima parte Vai ser a parte final Yep É a parte final E é a parte de fogo Então Eu vou só dar uma olhada pra ver quanto tempo eu gravei E eu gravei exatamente 30 minutos Então Eu vou só dar uma olhada pra ver quanto tempo eu gravei